Uma rivalidade que começou por causa de uma jaqueta. Em maio do ano passado, o então campeão do peso galo, Aljamín Sterling, tinha acabado de defender o cinturão contra Henry Cerrudo, quando viu a promessa da categoria Sean O'Malley entrar no octógono para desafiá-lo. O'Malley vestiu uma jaqueta vermelha e tirou a peça para fazer a encarada. Sem perceber, deu a jaqueta para o Meravid Balichiviri segurar. O georgiano decidiu se aproveitar da situação e fazer uma trollagem. Vestiu a jaqueta e saiu comemorando. Quando O'Malley se deu conta, já era tarde. Na luta seguinte, Dvalichiviri superou Henry Cerrudo no octógono. Já Sterling perdeu o cinturão para O'Malley. E enquanto o novo campeão defendia o título pela primeira vez contra Marlon Vera no UFC 299, Meravid exibiu uma réplica da jaqueta em todos os lugares que ia, como se fosse um troféu. Com a trollagem rolando solta, é claro que eles passaram a se provocar mais e mais nas redes sociais e a rivalidade para o UFC 306 já estava pronta. Este sábado em Las Vegas, nos Estados Unidos, os dois finalmente vão acertar as contas dentro do octógono, no UFC 306 na esfera, valendo o cinturão do peso galo. O campeão Sean O'Malley vai para a segunda defesa de título aos 29 anos. Tem 18 vitórias, 13 por via rápida e apenas uma derrota no currículo. Já Meravid tem 33 anos, venceu 17 lutas, vendeu 4 e vende 10 vitórias consecutivas. Dizem os seus pensamentos sobre o que vocês gostariam de fazer agora. Se vocês gostam de me fazer o que eu vou fazer agora, eu vou fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.